A greve dos caminhoneiros entra no seu oitavo dia e nas ruas é possível ver que Itu está sendo afetada pela paralisação, já que o movimento do comércio está bem menor no centro da cidade. Um dos maiores problemas para os moradores é a falta de combustível. O único posto que abastecia durante a tarde desta segunda-feira era esse aqui, mas apenas diesel estava disponível para os clientes. Nenhum lugar tem, é o único lugar que está tendo diesel nesse posto aqui. Quanto tempo o senhor já está na fila? Umas duas horas. Fiquei sabendo pelo WhatsApp que estava tendo aqui e vim até aqui para abastecer. Tentei economizar, né? Tentei não sair esse final de semana porque a gente não sabe como é que vai ser, né? Nossa equipe rodou por quase dez postos aqui em Itu e a maioria não tem nem previsão de quando vai chegar álcool, gasolina ou diesel. O único que ainda tem estoque é este aqui, só que para abastecer apenas veículos oficiais. Esse posto é um dos que a prefeitura fez a requisição administrativa na semana passada para abastecer ambulâncias, viaturas da Guarda Civil e do Corpo de Bombeiros. Nós tentamos contato com o Sincopetro, que é o sindicato que representa o comércio varejista de derivados de petróleo, para saber se há uma previsão para a situação se normalizar em Itu e na região. Mas até o fechamento dessa reportagem, não tivemos retorno. A maioria dos postos colocou placas informando a falta de combustível. Olha só o tamanho dessa fila. Ela começa na Galileu Bicudo e vai até a Marginal. Todo mundo na esperança de que chegue combustível para encher o tanque, ou pelo menos colocar um pouco de combustível para conseguir passar a semana. Enquanto o movimento de carros diminuiu, o de bicicletas aumentou, pois é uma opção para se ir de um lugar a outro sem depender de combustível. Apenas um pouco de força nas pernas e disposição. Mas eu apoio 100% os caminhoneiros. Tem que mudar o país. Se ficar do jeito que está, não adianta nada.